Salve, Lucas aqui, começando mais um vídeo, e sim, sim, e alguma coisa. E hoje eu vou fazer o meu primeiro teste PCR. Estou fazendo cirurgia, terça-feira, vai sair tudo junto no mesmo vídeo, não vou fazer vários não, mas hoje eu estou indo fazer o meu primeiro PCR, o meu primeiro exame de enfiar os cotonetes no nariz, e eu vou tentar mostrar tudo isso de uma forma geral. Hoje, a preparação para a cirurgia, também, sei lá se eu estou ansioso, nem sei dizer o que eu estou sentindo. Então é isso, vou me arrumar, porque tem que estar cedo lá, porque eu pretendo fazer o exame antes de trabalhar, né? Então, acompanha nós aí, já volto. Bom, já estou indo lá fazer o exame, acabei de sair de casa, um pouco atrasado, mas vamos aí, né? É isso aí, vamos lá, vamos correr, a gente está pensando no trânsito agora, e fazer o exame. Lá eu volto para mostrar o exame. Quem não fez, e já viu um monte de vezes, vai ver mais uma, né? Vamos aí, vai ser a primeira vez, eu estou morrendo de medo. Então, simbora. Bom, infelizmente não deu para gravar. Pessoal, não achou melhor não. E eu também não, porque tinha uma barulheira, muita criança chorando, então, infelizmente, eu não consegui registrar com imbagens esse lindo momento. Mas... Foi melhor do que eu esperava. Eu achei, sinceramente, que ia doer, mas não foi nada disso, foi só uma cócega no nariz, sabe? Eu lembro daquela coceira que você sente no nariz, quem tem rinite, muito provavelmente sabe, né? E... Coça, coça bastante de incomodar, então é basicamente aquilo. E... Consequentemente, essa irritação causa o choro, né? Então... Não teve como não chorar, porque coçou demais. Incomodou bastante, assim, tipo... Pelo fato de ser uma coceira, né? Aí você não poder pôr o dedo dentro do nariz para coçar, ou... Poder coçar o nariz, né? Mas... Foi isso. Agora é esperar o dia da cirurgia chegar. E... E trabalhar. Enquanto isso, né? Então... Eu fico por aqui por enquanto. Tchau, obrigado! Vai, vai! Atualização. Hoje é domingo. Falta dois dias para a cirurgia. Estava indo para o jogo. Mas, ó... Acabou. Vamos trocar agora, né? Está ali o pneuzinho. Vamos ver se dá para chegar no jogo agora. Pronto. Pneu trocado. Com sucesso. Espero que não esvazie esse também. Que foi consertado também. E... Pelo menos ele está cheio. Então... Ainda dá tempo. O jogo começa ainda daqui a pouco, né? Mas eu acho que dá para chegar. Eu suei. Feito um condenado. Mas foi rápido para trocar. Então... Vamos para o jogo agora. Vamos! 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 O que é isso? 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 Acordar O que é isso? Eu tô arrumando a bolsa, né, que eu tenho que levar roupa, não sei porque eles pediram, mas tem que levar, então vou terminar aqui a arrumar a roupa, arrumar a cama e vou me preparar pra sair, deixou, bom, torcer pra diminuir essa chuva pelo menos pra gente conseguir sair daqui e vamos lá, ó, nervosão, vamos que vamos. Saindo de casa agora, cinco horas e dezessete minutos. E não tem trânsito, né, de madrugada, se tiver trânsito alguém indo dormir, e vamos aí. Partiu! Cheguei, agora é a hora. Quase na hora, quase na hora. E vamos aí, né, vamos entrar lá agora e ver qual que vai ser. Já volto com mais. Esperando agora. O que foi? Só foi olhando. Esperando agora. Vamos esperar mais um pouco, porque eu vou chamar pelo nome. Então, fica esperado lá de fora. Então, vamos esperar. Vamos esperar. Já são seis horas da manhã. Seis, devine. E a minha mãe pediu pra informar que já amanheceu. Então, eu tô informando que já amanheceu, ainda tô esperando do lado de fora, como dá pra ver. E eles vão chamar pelo nome. Então, tem que esperar. É isso. Mais atualizações em breve. Já me chamaram. Esperar a enfermeira vir buscar agora. E é isso. Vamos pro senhor Viva. Chegou a hora. Esperar a enfermeira tá vindo buscar. E é isso. Ela disse que tá vindo buscar agora, a menina. Ela sabe que tá enterrando aqui dentro. Fazer um... Antes e depois. Donar isso. Já fiz a cirurgia. Já tô com curativo. Agora, só aguardar a alta médica. Pra poder ir embora. Tá tudo sossegado. Vamos ver como é que vai ficar depois. E ir embora. E ir embora. Dois dias sem usar óculos. Repouso absoluto. Sorvete. E... Gelatina. Gelatina. Só. Essas foram as recomendações médicas feitas por mim mesmo. Para mim mesmo. Deu tudo certo, graças a Deus. Eu não sei como tá no nariz. Só sei que tem o negócio pendurado na frente dele. Vamos ver como é que vai ser. E... É isso. Essa foi a cirurgia do meu gariz. Se você gostou do que você viu, deixa o like. Se você não gostou, deixa o comentário do que eu posso melhorar na próxima cirurgia. E... É isso. Compartilha se você... Achar que deve compartilhar. Fechou? Tchau, obrigado. Valeu, falô. E tchau, obrigado. E tchau, obrigado.